Olá! Os novos cadetes de 2018 entraram pelos portões da Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN, em Resende, no Rio de Janeiro. Este ano, a maior academia militar da América Latina recebe a primeira turma mista de cadetes. 33 mulheres compõem a turma Dona Rosa da Fonseca com 414 jovens. Elas serão as primeiras oficiais combatentes do Exército Brasileiro. No último domingo, a Corrida para a Paz de 2018 movimentou diversas cidades do país. O evento comemora os 70 anos do Conselho Internacional do Esporte Militar, que defende a amizade através do esporte, promovendo a paz entre as nações. Em Brasília, a atividade reuniu 9.600 pessoas no eixo rodoviário sul, num clima de harmonia e descontração. O dia 21 de fevereiro ficou marcado na história militar do Brasil pela tomada de Monte Castelo. A Força Expedicionária Brasileira conquistou, em 1945, uma das maiores fortificações da linha de defesa do Exército Alemão durante a Segunda Guerra Mundial. Em Recife, os pracinhas foram homenageados no Comando Militar do Nordeste com a presença de ex-combatentes e com uma exposição de material histórico. E para terminar, vamos lembrar de um aniversário antilustre, o Hospital Geral de Salvador. Há 210 anos, essa unidade leva mais saúde à família militar. Parabéns a todos que fazem parte dessa história. Saiba mais sobre as atividades do Exército Brasileiro no nosso site www.eb.mil.br ou em nossas mídias sociais. Até a semana que vem!